No estado de saúde de uma professora baleada em Olinda, o suspeito é o ex-marido, um policial. Carro pega fogo depois de bater em ônibus e três pessoas morrem. Tristeza e desolação em Buíque, no sertão. Os corpos das vítimas do acidente na Bahia começaram a chegar à cidade. Em Paulista, moradores reclamam do abastecimento de água. Segundo dia do vestibular da UPE. A Escola Politécnica concentra o maior número de candidatos. 1.435 pessoas fazem provas aqui. Saúde dos homens. Saiba quais os exames essenciais para prevenir doenças depois dos 40 anos. Conseguir um emprego temporário, quer ser contratado? A gente traz as dicas. Dedicação, pontualidade e relacionamento com os colegas. Essas são algumas dicas que você confere daqui a pouco. O NETV está começando. Uma comerciante foi morta a tiros dentro de um bar no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. A brutalidade do crime deixou os moradores com muito medo. Isso porque o bar onde ocorreu o assassinato fica na calçada em frente a uma escola estadual. As marcas de tiros estão na parede do local onde aconteceu o crime. De acordo com a polícia, Elisângela de Albuquerque Gadelha, de 32 anos, estava abrindo o bar na avenida Ideobrando de Vasconcelos, no bairro de Dois Unidos, quando dois homens chegaram numa moto e atiraram cinco vezes. A comerciante ainda foi levada para a unidade de pronto atendimento de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos. O bar da Elisângela fica na calçada da escola estadual Professor José dos Anjos e a 20 metros do posto de policiamento ostensivo. Ontem à noite, havia policiais militares aqui, mas os bandidos não se sentiram intimidados. Os dois homens que estavam na moto conseguiram fugir sem nenhum problema. Esta moradora estava em casa e escutou os tiros. O neto de Dona Cremilda estuda aqui. Ela disse que não acha certo que numa área escolar os bares funcionem na calçada. Eu acho que é um absurdo, principalmente bar perto de escola, né? Porque tem que ter uma solução para isso, né? Isso aqui tem que ser um lugar livre, que é de criança, né? A diretoria de controle urbano da Prefeitura do Recife concorda que bares não devem estar em frente à escola estadual José dos Anjos. A DIRCON disse que os donos dos estabelecimentos já foram notificados e que os bares vão ser removidos. Isso aí faz parte de uma ação movida pelo Ministério Público baseada na lei estadual que determina a retirada de barracas e fiteiros do entorno das escolas públicas. Mas a DIRCON não informou quando essa retirada vai acontecer. Nós vamos acompanhar. O assassinato de Elisângela de Albuquerque Gadelha está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. E é grave o estado de saúde da professora baleada em Olinda. Ela levou cinco tiros no fim de semana e a ambulância onde ela estava se envolveu em um acidente a caminho do hospital. O suspeito de atirar na vítima é o ex-marido, um policial civil. O crime começou a ser investigado hoje. A professora foi baleada no terceiro andar deste prédio na rua Coronel João Manguinhos, em Bairro Novo. Testemunhas contaram que Isaelma Tavares Cavalcante, de 36 anos, foi deixar o filho de cinco anos com o ex-marido, que é policial civil. Antes de ser ferida, Isaelma ligou para o atual namorado. Pedro Henrique Melo contou que ela estava com medo, por isso pediu que ela não desligasse. Na gravação feita pelo celular dele, dá para ouvir alguns momentos de tensão e barulhos, que parecem ser de tiros. Tentei ir ao apartamento, mas não pude entrar, os policiais não deixaram, o irmão dele também não deixou, para tentar socorrê-la. A professora foi socorrida pelos bombeiros. A ambulância onde ela estava se envolveu em um acidente no caminho para o Hospital da Restauração, na Avenida Gamenó Magalhães. Esta caminhonete não parou e os dois veículos bateram. A ambulância virou na pista. Isaelma Tavares teve fratura em um dos ossos da perna e perdeu muito sangue. Depois de passar por uma cirurgia, foi levada para a UTI do HR. Olha só, o principal suspeito de atirar em Isaelma é o ex-marido dela, Eduardo Moura Mendes. Ele é policial da Delegacia do Turista. Até agora ele não foi preso. O advogado dele esteve ontem no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, e disse que Eduardo se apresentaria hoje à polícia. A delegada Gerlúcio Monteiro, da Delegacia da Mulher, é quem vai investigar essa tentativa de homicídio. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social também abriu inquérito administrativo para apurar a conduta do policial. Nós também estamos acompanhando as investigações da Polícia Civil sobre o trágico acidente que aconteceu na Bahia no sábado com um ônibus cheio de pernambucanos, a maioria cortadores de cana. Na batida do ônibus com uma carreta carregada de gesso, 33 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Nossas equipes estão no município de Buíque, no sertão do estado, onde moravam as vítimas. O domingo foi de muita tristeza e desolação com a chegada dos primeiros corpos. O avião da FAB com 14 dos 33 corpos pousou ontem à tarde no aeroporto de Caruaru, no Agreste. 13 foram levados para Buíque. O outro corpo ficou em Caruaru, a pedido da família, que é de Lagoa do Carro, município que fica a 61 quilômetros do Recife. Em Buíque, o drama de quem perdeu parentes na tragédia. Seu José João estava inconsolável com a perda do filho, que trabalhava na roça para ajudar nas despesas da casa. Família dele, cinco filhos para dar para comer. 44 cortadores de cana e dois motoristas voltavam do interior do estado de Mato Grosso quando uma carreta bateu no ônibus que transportava os trabalhadores rurais para Pernambuco. O acidente foi na madrugada de sábado, na BR-116, no sudoeste da Bahia. 33 pessoas morreram e 13 tiveram que ser hospitalizadas. No domingo, um dia depois do acidente, o clima era de muita tristeza em Buíque, cidade com pouco mais de 30 mil moradores. Para que a entrega dos corpos às famílias fosse mais rápida, funcionários da prefeitura e do estado montaram uma força-tarefa que também presta assistência aos parentes. Muitos moram longe da cidade, em sítios, como Dona Marta. Ela estava completamente arrasada com a perda de quatro dos dez filhos. Também morreram três sobrinhos dela na tragédia. Todo ano, no corte de cana, ficava tudo doente, tudo mago. Chegava em casa com fartinho, sem poder comer, sem nada. E aquilo, para mim, era uma dor dentro do meu coração. No mesmo sítio, a nossa equipe encontrou Shirley, de 17 anos, grávida de oito meses e viúva. O marido, que trabalhava no corte de cana, não conseguiu voltar para casa e acompanhar o nascimento do filho. Ele, para mim, foi sempre um bom esposo. E ele ia ser um bom pai para o meu filho. O enterro das 14 vítimas foi hoje de manhã. Agora há pouco, outro avião da FAB saiu do aeroporto de Vitória da Conquista com destino a Caruaru. A aeronave transporta mais 14 corpos até o Agreste. De lá, eles vão seguir de carro até Buíque. E nós temos informações sobre o estado de saúde dos 13 feridos. Nove continuam internados em hospitais de Jequié, na Bahia. Um teve alta e três foram transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife. Dois em estado grave. A previsão é de que mais dois pacientes sejam transferidos de UTI aérea de Jequié para o Recife. A gente traz outras informações ainda nesta edição do NTV Primeira Edição. Outro acidente também deixou muita tristeza. Três pessoas morreram na PS60, em Sirinhaém, na zona da Mata Sul. Nós temos imagens desse acidente. Olha só, este carro que bateu de frente em um ônibus de turismo pegou fogo. Os três ocupantes do carro morreram carbonizados. São imagens impressionantes. O veículo era alugado e, de acordo com o batalhão da polícia rodoviária, tinha recebido duas notificações por excesso de velocidade horas antes da batida. Os corpos foram levados para o ML do Recife e ainda não foram identificados. 48 passageiros estavam no ônibus e ninguém se feriu. Hoje o nosso assunto é sobre a saúde do homem. Olha só esses números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Atualmente, a expectativa de vida dos homens no Brasil é de 68 anos. Eles vivem, em média, sete anos a menos do que nós mulheres. A teimosia de muitos homens em procurar o médico é um dos principais motivos desse número. A gente vai conversar com o repórter Bruno Fontes, que foi em busca de informações para os homens. Bruno, boa tarde. Nesse ponto, a pessoa não tem que ter teimosia, não, né, Clarice? De jeito nenhum. Tem que buscar, sim, atendimento médico. E é por isso que nós estamos aqui, nesse posto de saúde do Jordão Alto, aqui no Recife, porque é claro que há essa resistência. Nós procuramos saber, nesse local, a cada 15 mulheres atendidas aqui por turno, existem apenas três homens. Eles são minoria aqui nesse posto de saúde. Existe essa preocupação, um estudo que está sendo feito pela Prefeitura, que mostra que eles tentam sensibilizar que os homens procurem atendimento médico. Quem está aqui ao meu lado é a doutora Rita Hoffman. Ela trabalha aqui no posto de saúde do Jordão Alto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Eu queria que você tentasse explicar para as pessoas que estão em casa por que essa resistência dos homens em procurar atendimento médico. A gente está vendo que eles estão, pela estatística do IBGE, estão vivendo menos que as mulheres. E há realmente essa resistência. É verdade. São vários os fatores, né? Primeiro, tem um fator cultural em que o homem, ele é o chefe da família, a maioria trabalha, sustenta a família e ele vai deixando para cuidar da saúde sempre depois. Né? Numa urgência, numa policlínica, numa UPA. E dificilmente ele vem para uma consulta de rotina no posto, né? Alguns alegam por conta do horário de trabalho, outros que não estão doentes, que não estão sentindo nada e vão deixando para depois. Deixando de fazer, então, os exames de prevenção. Nós vamos ver agora, doutora Rita, que vocês passaram essas informações para a gente, que até os homens que têm 40 anos e que não bebem ou fumam muito, eles também precisam procurar os médicos e fazer alguns exames. Esses exames que nós vimos, primeiro eles têm que procurar um clínico para depois serem encaminhados aos especialistas. E os exames são feitos aqui mesmo, com o clínico geral? É, são feitos aqui. Nossa proposta aqui do trabalho de saúde da família, nós somos médicos generalistas e nós somos os primeiros contatos. Caso necessário, a gente faz encaminhamento aos especialistas, mas nós aqui garantimos os exames para que eles façam e tragam para a gente e ter esse maior contato. E com esses exames, doutora Rita, eles conseguem diagnosticar, vocês conseguem diagnosticar essas doenças para serem tratadas logo, logo nessa fase inicial? Sim, nós conseguimos e conseguimos também prevenir que venha uma doença, conseguimos mudar hábitos de saúde, conseguimos mudar algumas formas de pensamento que já vem de algum tempo e conscientizar essa população através da consulta e de palestras que nós fizemos aqui. Quem tem parentes com doenças graves, pressão alta, diabetes, eles precisam ficar mais atentos? Já é um fator de risco, eles têm que procurar mesmo o médico? Sim, principalmente essas pessoas precisam estar muito atentas, né? Pelo menos uma vez ao ano, tem que estar vindo ao posto, ao médico, estar fazendo alguns exames de rotina, como já foi colocado, e estar prevenindo aí um monte de coisa, para ter uma saúde bem legal. E aumentar essa quantidade de homens mesmo, visitando, procurando os postos de saúde. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, Clarissa, com a equipe aqui do Posto de Saúde do Jordão Alto, para falar como é esse atendimento aos homens neste posto aqui onde nós estamos. Clarissa. Está ótimo. E olha, logo depois do intervalo, viu, Bruno, vai ter uma reportagem que Bruno Fontes fez em Paulista, moradores que sofrem com a falta de água em uma comunidade. Também acompanhamos o segundo dia de provas do vestibular da Universidade de Pernambuco. Agora, meio-dia e 17, na TV, volta no Instante. Nesta segunda, vale a pena ver de novo as emoções.